Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Santista! E o Santos empatou com o River do Uruguai pelo placar de 0x0 no jogo da Sul-Americana. Só um panorama pra vocês que não estão acompanhando aí. O jogo da volta será no dia 26 no Pacaembu, com portões fechados, sem torcida. O Santos não terá torcida a seu favor. Tinha até torcida, tinha alguns torcedores do Santos lá. Esse jogo foi o Montevidéu. O Santos no primeiro tempo até que tentou, teve algumas chances. No segundo tempo o time esbarrou ali, falta aquele matador, falta uma jogada mais criativa no meio-campo. O Cueva não jogou essa partida, não estava inscrito. E o Santos sentiu a falta de uma criação ali no meio pra essa bola chegar com mais qualidade ali na frente pra se fazer o gol. O Santos não fez. Mas o que me preocupa mais não é isso, o que me preocupa mais... O Santos teve um jogador expulso que foi o Ourinho. Esse Ourinho não tem condições de vestir a camisa do Santos. Me desculpem, esse rapaz já teve todas as chances possíveis. Com time bom, com time ruim, esse rapaz não tem condições. Não é jogador pro Santos Futebol Clube. Ele pode jogar em outros times, com todo respeito a outros times aí, mas não pro Santos. Me desculpem. Pra quem tinha um Dodô no ano passado... E aí, diretoria, alô Pérez, alô Pérez, corneta pra você. Dormiu no ponto. Dormiu no ponto. Ah, tinha que comprar, não podia emprestar. O Cruzeiro emprestou o Dodô. Por que o Santos não podia emprestar também? Pérez. Pelo amor de Deus, presidente. Vamos acordar, meu presidente. Vamos acordar, meu presidente. Você precisa arrumar um lateral esquerdo. E não vem com o Thiago Carleto de novo, não. O Thiago Carleto jogou no Santos faz 20 anos, mano. Não quer ele trazer esse cara de novo. Esse cara não vai aguentar correr no time do Santos. Esse time do Santos é muito rápido. Ele não vai aguentar correr no time do Santos. Tem que buscar um outro lateral. Talvez o Adriano, sim, é um jogador mais experiente. Que pode jogar em outra função. Além de lá, na lateral esquerda. Ele pode jogar de volante, ali, meia. Um jogador... Esse sim vai somar muito. Mas Thiago Carleto? Cara! E outro, o Santos tá querendo correr atrás de um jogador do Goiás aí. Querendo colocar Copete. Tudo bem. Se o Copete não tá jogando, é o outro história. Agora, porra, esse jogador do Goiás aí, se ele fosse tão bom assim, já não tava mais no Goiás. Já teriam levado ele embora. Pra Europa, pra outro lugar. Então... O Santos fica querendo inventar algumas coisas aí também. Diretoria do Santos. Devagar, vai. Agora, Thiago, o Ourinho não dá. O Ourinho não dá. Ele bobeou. Foi recuar uma bola. Perdeu o timing da bola. Acabou fazendo um pênalti. Acabou fazendo uma falta. Quase fez um pênalti. E se o Santos vem com uma derrota de lá pra cá, aí ia ser pior. Porque esse time do River ia fechar. Ia ser... Vai ser... Já vai... Acho que já vão jogar numa retranca danada. Porque o 0x0 aqui vai pros pênaltis. Mas se empate com gols aqui, avança o River. Então... Não teve uma noite feliz o Santos, não. Pecou muito na finalização. Copete fez um gol. Foi, na minha opinião, mal anulado. E o Santos, enfim... Volta as atenções agora pro Campeonato Paulista. Na segunda-feira, joga contra o Guarani no Pacaembu. Torcedor do Santos comparecendo mais uma vez lá. E dando apoio aí pro time. Time que vive em crise, né? Vive em crise, mas tá bem. Mas olha, é... Essa questão da lateral esquerda do Santos tá preocupando faz tempo. É... Ora coloca o Copete na lateral, não rende. Esse Ourinho, quando tem oportunidade, não joga também. O Matheus, que voltou aí também, que o São Paulo pediu pra ele voltar. Conseguiu ser pior do que Ourinho. Ou seja, tem um problema seríssimo na lateral esquerda. Achei que quando saiu o Zeca, achei que ia ser um... Difícil, aí trouxeram o Dodô, foi um achado. Mas deixaram o Dodô escapar. Porra! Sacanagem. Vamos lá. Santos e Guarani na segunda-feira, às 8 horas. Santos tem que ir pra cima já pra vencer e tentar já ficar mais próximo da classificação pra próxima fase e somar pontos. Tem que vencer o Guarani. Tem conversa. Vamos pra cima do Guarani, tem que vencer. Diretoria, vamos se mexer aí. Vamos arrumar um lateral esquerdo de respeito. Que tenha condições de usar a camisa do Santos. Porque se for pra ficar colocando esse moleque ruim aí, meu amigo. Qualquer... Se você for na praia aí, der uma volta em Santos aí. Qualquer... Beat Soccer que você acha aí. Você acha um moleque que joga mais que esse rapaz. Esse rapaz não tem condições de jogar no Santos. Pelo amor de Deus, tá todo mundo vendo isso. Não dá. Não dá pra jogar no Santos. Forte abraço pra vocês. Quarta-feira. Hoje, nessa quarta-feira aí, o pessoal lá da Vila Sônia, no Morumbi, vai ser um pererê danado, né? Eles vão jogar a Sul-Americana. Tem o Curica também que vai jogar aí pela Sul-Americana. O time da Vila Sônia é pré-libertadores, né? Nem libertadores. Pela pré-libertadores. Talvez o outro time nosso aqui, o concorrente nosso, vai enfrentar o Racing pela Sul-Americana. E o Racing que eliminou eles aí no ano passado, né? Vamos aguardar. Santos é só na segunda-feira. Forte abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. Tamo junto, hein? Pra cima deles, Santos. Vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.